Através dessa canção Agradeço a cada fã e a cada amigo Que nos aplaudem com carinho e calor Nesta longa caminhada eu agradeço a Deus Por muita paz, muita esperança e muito amor Agradeço aos amigos que nos pedem Nosso show seja qual for a região Agradeço a todos os locutores Agradeço ao operador de som Agradeço a cada fã e a cada amigo Que nos aplaudem com carinho e calor Nesta longa caminhada eu agradeço a Deus Por muita paz, muita esperança e muito amor Nesta longa caminhada eu agradeço a Deus Por muita paz, muita esperança e muito amor Por muita paz, muita esperança e muito amor Agradeço a todos os locutores Agradeço a todos os locutores Agradeço a todos os locutores